Fundo falso com biblioteca em call de trabalho. Você acha legal? Inscreva-se, deixe nosso merecido like, comente e divirta-se. Eu falei alguma coisa errada, chefe? Não, Letícia. Foi dentro do combinado, acho que o cliente saiu impressionado da reunião e vai dar tudo certo. Bom, é que você pediu pra eu esperar na linha e todo mundo já saiu da call? É que eu precisava conversar com você em particular. Chefe, pelo amor de Deus, eu preciso desse emprego. Eu pedi aquele aumento, mas deixei claro, só se fosse possível. Eu adoro trabalhar na... Letícia, Letícia, eu não vou te demitir. Eu só vou te dar um toque, um toque profissional. Claro, chefe. Por favor, não vá se ofender pro seu bem. Pode falar, chefe. Letícia, pelo amor de Deus, esse fundo aí! Fundo? Eu sei que o aplicativo permite trocar o fundo, mas que coisa brega é essa, Letícia? É uma biblioteca, um monte de gente faz call com um livro no fundo. Livro de verdade, né, Letícia? Isso aí tem cara de fundo de tela que a gente pega no Google. É, na verdade... Na verdade, você deve ter colocado fundo pra Zoom, livros e apareceu isso aí no Google. Fundo grátis. Hã? Fundo grátis pra Zoom. Se não colocar grátis, aparecem os sites que vendem esse tipo de fundo. Letícia, isso queima a imagem da empresa. Me deu vergonha do cliente. Desculpe, chefe. Eu, sinceramente, achei bonito. Bonito pra fã do Harry Potter, né? Eu já vi isso aí antes. Parece a biblioteca da escola de bruxos dele lá. É Harvard. Ah, bom, é de lá que eu conheço. Pois é, eu sei que o senhor fez Harvard. Eu achei que ia gostar da homenagem. Não, Letícia. Só tira isso daí. E coloca o quê? Nada, Letícia. Não é só porque o aplicativo tem a função inserir fundo que você tem que inserir fundo. É fake, é cafona, queima o filme da empresa. Tá bom. Se tá bom, tira isso daí, pelo amor de Deus. Agora, chefe. Letícia, onde você tá? Tô em casa. Então tira. Ah, Letícia. Pois não, chefe. Vamos falar sobre aquele aumento. Oba! Chefe, antes de começar a reunião, eu queria muito te agradecer. Imagina, Letícia. Não precisa. Não, não. É sério. Muito obrigada. Eu fico até sem graça. Eu falei com o RH e um salário mínimo é o que o mercado tá pagando pro seu cargo. Eu sei, mas obrigada pelo fundo de tela. É muito mais bonito. É, eu exagerei na bronca. Tá todo mundo usando isso mesmo, né? Pelo menos esse fundo é o mais bonitinho. Muito obrigada.